Amigas e amigos de Trindade e povoado da Bonita, tenha a honra e a alegria de ser amigo e parceiro político do nosso futuro vereador de Trindade, Francisco Monteiro. Homem inteligente, honesto, preparado e muito comprometido com o povo do povoado da Bonita e de todo o município. Esse jovem representa esperança e futuro para um grande trabalho na Câmara de Vereadores. Francisco Monteiro tem todo o meu apoio e compromisso na Assembleia Legislativa para juntos trabalharmos com dedicação para trazer recursos, obras e realizações que garantam o desenvolvimento para esse belo município de Trindade. Um abraço a todos.